Isso aqui do nosso Onda Esporte. Onda West. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Oiê, de volta com o nosso Onda Esporte. Aqui depois de um tempinho aí, né, em recesso. Estamos por aqui com as informações do esporte pra você. Hoje, terça-feira, 17 de janeiro de 2023. A partir de agora, um oferecimento e uma jogada muito bacana da Cogio. Materiais para construção e acabamento. É isso. Tava com saudade do Onda Esporte, Mari. Oi, Gabs. Boa tarde pra todos vocês. Eu tava morrendo de saudade pra falar de tudo que tá rolando aí. Tem um monte de coisa rolando no esporte, viu, Gabs? É isso mesmo. Logo após esse recesso, não só do Onda Esporte, mas também como um todo em geral, o esporte em si dá aquela pausa aí no final de ano, pra fazer aquela passagem de final de ano pra ano novo, né? É verdade. E aí tem que dar férias pros jogadores também, né? Acabam os campeonatos, eles estão acabados, mortos, cansadíssimos. E aí recebem umas férias merecidas, depois voltam aqui junto com a gente também. É isso aí. Vamos falar do Cruzeiro? Bora lá, Gabs. Muito bem, Mari, o Cruzeiro já tá anunciando aí, né, basicamente quase que o seu novo elenco agora pra 2023, né? Pois é, viu, Gabs? Durante todo o tempo em que estivemos de recesso, os times mineiros continuaram seu trabalho pra contratar novos jogadores. O Cruzeiro, como é comum em times que sobem da Série B pra Série A, busca uma reformulação completa do seu elenco. Isso é muito importante. O quanto antes fizer isso, Mari, melhor, porque a galera já vai pegando aquele entrosamento pra começarem aí os campeonatos, né? E fazer um belo de um campeonato também, né? Com certeza. Já vão ficando amigos, trocando figurinha, né? Um já fala, nossa, bonito teu carro, gostei. O que você vai pensar? O que você vai comprar quando você ganhar o teu primeiro salário? Vamos fazer um churrasco com as famílias todas? Vão ficando amigos e isso ajuda muito dentro de campo, com certeza. É isso aí. Então vamos falar dessa reformulação do Cruzeiro aí, desse novo time do Cruzeiro pra Série A agora. Jogadores já contratados, Mari Neres, zagueiro de 30 anos, estava atuando na Arábia Saudita, né? Com passagens por Santa Cruz, né, do Pernambuco, Esporte Internacional e Paraná. O defensor foi aí, então, a primeira contratação para 2023 e assina aí o contrato, né, até o fim de 2024. Então vai passar aí uma temporada bem boa pra mostrar aí o seu futebol aí com o Cruzeiro, né? É isso mesmo. Tem mais contratações, viu, Gabs? Matheus Vital, aos 24 anos, o jogador assinou com o Cruzeiro por três temporadas. Os direitos econômicos serão divididos com o Corinthians. Isso, ele veio, né, do Corinthians, tem passagens, se eu não esteja enganado, pelo Vasco, né, foi emprestado. E Matheus era uma promessa aí no Corinthians, né, e acabou não entrosando, tendo aquele entrosamento, ou então, né, não atingiu aquilo que era esperado dele. Pelo time, né? Então, agora tá aí no Cruzeiro e eu acho que vai ser uma boa peça ali pro Cruzeiro. Matheus Vital, bom de bola, jovem ainda, né, é uma promessa então aí. Tinha vontade de jogar, né, tem um gás esses jogadores jovens que, olha, é lindo de ver. O Corinthians falou, ó, pode pegar aí, mas os direitos econômicos têm que ser divididos. Mas peraí, é um pouquinho pra você, é um pouquinho pra mim. É isso aí, quem mais, Mari? Rafael Bilu, o atacante chega pra ser observado durante o Campeonato Mineiro e retomar a forma física ideal. O clube anunciou o acordo oficial e informou que o atacante já está liberado para treinar com o elenco. Veja os moldes da negociação. É isso mesmo, Mari, o Bilu, né, a gente tá falando, a gente falou aqui, né, na notícia, que ele tá recuperando a sua forma física ideal e isso daí é muito importante, né, pegar ritmo de jogo, né, então é uma coisa muito importante aí. Grande Bilu, atacante, tem que marcar gol, então tem que tá com a forma física em dia porque tem que dar resultado, viu? É verdade, e tem mais contratações, hein, Gabs? Igor Formiga, o lateral direito, estava na Ponte Preta e chega para reforçar a equipe de Paulo Pesolano. Ele foi apresentado e assina contrato até o fim de 2024. Basicamente, o Cruzeiro tá fazendo essa jogada, não tão estendendo muito o contrato, não, vamos ali com o pé no chão, final de 2024, 2023, enfim, cara, isso é bom, hein? Pois é, o Matheus Vital, que eles fecharam por ter três temporadas, né, seguidas, então estão apostando bastante no menino, viu, Gabs? Pois é, o Neres vai só, a contratação é só para 2023, não, ele assinou em 2023 e vai até 2024, é mais um que assinou, então, até 2024 com o Cruzeiro. Tem mais gente, Ramiro! O volante ex-Corinthians aceitou reduzir o salário que recebia no Clube Paulista para acertar com o Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Clube e tem contrato até o fim de 2024. É, esse é aquele baixinho que eu falei para vocês aqui, lembra, aqui no nosso Onto Esporte, eu falei, ah, ele é baixinho, você olha no meio assim da turma e fala, não, é uma criança. É isso aí, mais um com contrato até 2024, e lá mostrando a camisa do Cruzeiro, o símbolo do Cruzeiro, né, com as cinco estrelas ali, ó, que bacana, cara. Camisa bonita ficou essa daí também, viu? É isso aí, Nicão, o meia chega do São Paulo com contrato de empréstimo e opção de compra. Busca reabilitação no time que torcia na infância, Gabs. Pois é, já era torcedor. Cruzeirense, hein? Já era cruzeirense, torcedor e da torcida, do Cruzeirão, mais um que faz parte da torcida celeste aí, que beleza. E agora, podendo fazer parte, então, do elenco, o Nicão, né, que a gente citou aqui no Onto Esporte, que tinha um salário meio, né, um dos grandes salários aí, enfim, mas chega com essa opção de compra. O Nicão fez uma boa temporada aí, antes de chegar ao São Paulo, depois, né, foi para o, agora vem para o Cruzeiro. Vamos esperar aí que ele mostre aquele bom futebol que ele mostrou em campo aí agora para 2023, junto com o Cruzeiro. É isso mesmo. O Wesley também foi contratado, viu, Gabs? O atacante do Palmeiras também vai atuar no Cruzeiro em 2023. Os dois clubes negociaram os direitos econômicos do jogador. Bacana, bacana. Grande Wesley. O Alisson, volante, que estava na Ponte Preta, tem 25 anos e foi anunciado pelo Cruzeiro com contrato por três temporadas. É, esse aí também foi lá igual o Matheus Vital também. Isso, três temporadas. Tem que mostrar o que veio, né, Mari? E aí, obviamente, se mostrar um bom futebol, obviamente, a galera deve melhorar a questão financeira, né, a questão salarial e também dar a opção aí para assinar com mais temporadas ou renovar contratos. É verdade. Esses de três anos aí, três temporadas, a gente precisa ver, né, porque se o ano que vem a gente abrir falando, olha, ele está sendo emprestado para algum time, aí você já sabe que não rendeu, viu, Gabs? É isso aí. Vamos lá. Isso mesmo. William, o jogador chegou com contrato de produtividade e está em fase final de recuperação de lesão no joelho. Pois é, vamos torcer aí para o William se recuperar o quanto antes, porque a gente quer ver ele em jogo, hein, rapaz? É um jogador, então, com contrato de produtividade e tem que mostrar serviço. Vixe, esse daí, por enquanto, é o pior contrato que eu vi, hein, Gabs? Tem que mostrar serviço, viu, Mari? Reinaldo, o zagueiro de 25 anos estava livre no mercado após não renovar com o Goiás e assinou com o Cruzeiro até 2025. E esse foi mais extenso um pouquinho, né, Mari? Até 2025? É, são três anos também, né? É, três anos, é isso aí. 2023, não, são dois anos só. É, é isso aí. Mas deve ser até o final de 2025, então, provavelmente, três temporadas, né? É isso aí, menina. Anderson, goleiro, tinha assinado pré-contrato aí nos últimos meses, cumpriu o restante do vínculo com o Atlético Paranaense e foi anunciado oficialmente aí, então, na torcida, aliás, para a torcida cruzeirense, né, no elenco cruzeirense. Esse, os dirigentes do Cruzeiro trabalharam, viu? Fernando Henrique, após quase acertar com o Cruzeiro por empréstimo no decorrer de 2022, o jogador rescindiu com o Grêmio e assinou o vínculo definitivo com a Raposa. Pois é, tem jogadores que têm uma visão diferente, né, Mari? Olhou e falou assim, poxa, eu vou ficar aqui no Grêmio, talvez não estava tendo aquelas oportunidades e tudo mais. Falou, o quê? Vou vazar fora desse negócio aqui, vou lá para o Cruzeiro, porque está prometendo o Cruzeiro para 2023, né? Pois é, e o Cruzeiro, com certeza, vai dar oportunidade para todos esses jogadores que eles estão contratando, né? Então, eles estão contratando exatamente para isso, para que os jogadores vão lá na Série A e consigam competir de igual para igual, né, Gabs? Então, todo mundo ali vai ter sua chance. É isso aí, lembrando que o Cruzeiro está montando um elenco bem enxuto, né? A gente já havia falado isso aqui lá em 2022 para a galera, no Andesport, está montando um time enxuto, mas que é um time enxuto, mas que tem a competência de levar o time aí às finais ou até mesmo ser vencedor dos campeonatos, né? Com certeza, tem mais gente, mais um. E os que saíram, vamos lá, que é o Matheus Davó, né, ainda? Isso, ele também foi contratado, viu, Gabs? O atacante chegou a ter a negociação travada com o Cruzeiro, mas as conversas foram retomadas e ele assinou o contrato de três anos também. Mais um aí, ó, com o contrato já, ó, assinadinho, queridão, com o nosso Cruzeiro, Matheus Davó. É isso mesmo, e se uns chegaram, outros saíram, né, Gabs? Quem foi que saiu? Infelizmente, acontece isso daí, né? Na renovação de elenco, acontece aqueles que chegam para somar com o time e aqueles que o pessoal chega lá e fala, pega na mãozinha e fala, muito obrigado pelo que você fez aqui. Obrigada. Desejamos aí uma... Mas eu não vou querer. É isso aí, é o Denevis, não é isso? É, um deles que saíram foi o Denevis, Denevis. O Cruzeiro acertou o empréstimo do goleiro Denevis ao Atlético Mineiro? É isso, o Atlético Mineiro. É, é porque tá escrito em inglês ali, Athletic. Não, mas não é Atlético Mineiro, é o Atlético mesmo aqui, o Atlético. É o Atlético mesmo. É o Atlético mesmo. O Atlético é de onde? É lá de São... Atlético? É o Atlético de São João Del Rey, será? Ali de pertinho ali? É de São João Del Rey? É esse aí. Então é esse mesmo. Equipe sensação da última edição do Campeonato Mineiro. O goleiro de 21 anos, que teve pouco espaço com o Paulo Pesolano, ficará no clube de São João Del Rey até julho. O vínculo com o Clube Celeste vai até o final de 2023, viu Gabs? É isso aí. É isso aí. Vagninho, fora dos planos, o atacante foi emprestado ao Havaí. Vixe. Luvanor, o Luvalove. O atacante foi comunicado que não terá o contrato renovado e assinou com o Ceará. Pois é, o Luvanor fez uma temporada até boa. A torcida gostou... Gostava dele, né? Gostou do futebol dele no Cruzeiro. Mas infelizmente, né, não renovou o contrato então. Quando tem esses apelidos carinhosos da torcida é porque ela gostou do cara. William Oliveira. Quem não fica para o ano que vem é o volante titular do Cruzeiro em parte do título da Série B. Ele já se despediu da torcida e acertou com o Goiás. Mas que bom que todos já estão bem encaminhados aí, né? É verdade. Mais um aí que já acertou. Não tem ninguém desempregado aí. É, não ficou desempregado. Beleza. O Matheus Bidu. O lateral esquerdo disputou a atual temporada emprestado pelo Guarani. O contrato previa a opção de compra por parte do Cruzeiro. Que já comunicou que não ficará com o jogador. Bidu se despediu aí do Cruzeiro e ressaltou. Abre aspas para ele aqui, ó. Sensação de dever cumprido. Fecha aspas. Acertou com o Corinthians. O rapazão vai jogar lá no timão. Eita! Isso é que é subir na vida, viu? Brincadeira. Senão daqui a pouco os Cruzeirenses já começam a falar. Essa menina, primeiro dia, já está enchendo o saco aqui do Cruzeiro. Chay. O meia que veio de empréstimo do Botafogo também não continua para a próxima temporada. Gabs. É isso aí. Além do Chay, Lincoln, Rodolfo, Fernando, Canezinho, Pablo Salles e Wagner Leonardo, pouco utilizados ao longo da Série B. Os cinco jogadores também tinham vínculos por empréstimo e não vão renovar aí. Portanto, cada um voltará ao clube de origem para definir o futuro. Aí quem define o futuro já não é o Cruzeiro, né? Já voltam lá de empréstimos e aí fica a critério aí dos seus times. Pega pela mão, devolve e fala, toma que o filho é teu. Toma aí, vai cuidar. Agora você que vai cuidar. O uruguaio chegou por indicação de Paulo Pesolano com baixo custo e o contrato de um ano. Teve problemas de lesões e encaminhou a saída ao final da Série B. Ele fica lá livre no mercado. Esse daí, ó, tá com a carteira de trabalho na mão falando, por favor, vou ter que ir lá no Cine. Romulo tinha contrato até o final de 2023, mas acertou repactuação do acordo para finalizá-lo. Ao término da atual temporada, foi convidado para fazer parte da gestão de Ronaldo, mas decidiu seguir a carreira de jogador em outro clube. Aí tem coragem. Esse não quis fazer parte da comissão técnica. Esse aí tem coragem. Ezequiel, o jovem goleiro que chegou a atuar em um jogo do Campeonato Mineiro, rescindiu o contrato também. Mais um aí. Zé e Valdo e já já ambos estão emprestados pelo Atlético Paranaense. Se não houve acordo entre os times e retorna ao time paranaense. Giovanni Jesus, o Cruzeiro vendeu o lateral para o Dallas FC dos Estados Unidos. Veja os... Ah, não. Isso aqui não. É, esse foi vendido, Giovanni Jesus? Ele foi vendido, Gabs. É, isso aí. Quer ver, ó? É isso mesmo. Ele foi vendido para o Dallas Futebol Clube, lá nos Estados Unidos. Esse vai jogar fora do Brasil, rapaz. Jogou no Jesus. Pois é, conseguiu o green card lá. É isso aí. E o do atacante foi emprestado ao Dibal Fujaham, se eu não esteja enganado, aqui dos Emirados Árabes e... E não fica no Cruzeiro, Mari. Rafa Silva, o atacante é outro que não permanece. Inicialmente, o Cruzeiro demonstrou interesse em tê-lo na Série A, mas uma proposta da Coreia do Sul atraiu o jogador. Ele acertou o contrato de dois anos. Vai jogar na Coreia do Sul, então. É isso aí. Sabe quem vai jogar fora do Brasil também? Quem? Rafael Santos. Ah, mentira. Empréstado ao Curitiba, o lateral foi vendido ao Orlando City, que disputa a MLS, né? Olha, é isso mesmo. E tem jogadores também de 2022 que ainda vão ficar no Cruzeiro, viu, Gabs? Vamos contar quais são? É, deram aquela recalchutada ali e agora eles vão ficar. Rafael Cabral, o goleiro renovou o contrato com o Cruzeiro em meados da temporada. Será o camisa 1 na Série A e com contrato até o fim de 2024. Eduardo Broch, o zagueiro com o título da Série B do Brasileiro, ampliou automaticamente o vínculo até o fim de 2023. Lucas Oliveira, o zagueiro acertou a permanência no Cruzeiro após desistir de uma proposta vinda da MLS dos Estados Unidos. O novo vínculo passará a ser até 2025. É isso aí, grande, jovem Lucas Oliveira. Felipe Machado, o Cruzeiro oficializou a renovação com o Felipe Machado até o meio de 2024. O volante teve valorização salarial no novo acordo. Que beleza! Boa, Neto Moura! O Clube Mineiro exerceu a opção de compra que estava prevista no contrato de empréstimo com o Mirassol, no valor de 1,5 milhão e assinou até 2025, viu, Gabs? É isso, o Daniel Júnior, o meia, renovou o contrato com o Cruzeiro até o dezembro de 2025. Ele teve também valorização salarial, deu uma aumentada no salário ali, né? É, jogou bem, vai ficar no clube e ainda vai ter um bônus ali. É isso aí, show de bola. Bruno Rodrigues, o atacante foi um dos destaques na Série B do Brasileiro. Está emprestado pelo Tom Bense até o fim de 2023. É isso aí, Mari, são, então, as novidades aí, entradas, saídas, quem permanece, quem sai, quem está chegando, enfim. É o Cruzeiro, né, remodulando aí o seu time para 2023. E aí, então, a gente espera que possa jogar aquele futebol bonito aí. É verdade, viu, Gabs? Que beleza! Vamos ali no intervalo comercial rapidinho e voltamos falando do Campeonato Mineiro. para você que está aqui, ó, na audiência do nosso Onda Esporte, pela sua Onda Oeste multiplataforma. Voltamos já, Mari, no oferecimento, sabe de quem? Ah, e da Cogil, materiais para construção. Se você está reformando ou ainda construindo, dá uma passadinha lá na Cogil, você não vai se arrepender. É isso mesmo, dá uma passadinha lá, troca uma ideia com a equipe de atendimento que é super competente, tem um crediário facilitado, você vai sair de lá muito feliz, tá joia? Vai lá negociar com o pessoal da Cogil e conhecer as novidades de 2023 aí, em questão de construção e acabamento. A gente volta já, já, com o nosso Onda Esporte. Estamos de volta na sua Onda Oeste multiplataforma. E por aqui o nosso Onda Esporte em reta final. Bora no oferecimento da Cogil, materiais para construção. Estamos de volta, Mari, e vamos falar do Campeonato Mineiro. Parece que está rolando uma confusãozinha aí na parada, viu? Pois é, viu, Gabs? Mais um capítulo da confusão no futebol mineiro foi visto nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro. Em julgamento realizado no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, o TJD-MG, ficou decidido que, em segunda instância, o indeferimento do pedido do Betim Futebol dá em relação à denúncia da escalação irregular de jogadores no Ipatinga, no módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2022, quando o time do interior conseguiu a vaga na elite estadual. O time da Grande BH queria os pontos do rival, pois ficou atrás do Ipatinga na classificação final da segunda divisão nacional. Com a derrota, o Betim agora recorrerá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Apesar do resultado no Tribunal Estadual, o Campeonato Mineiro segue suspenso graças a uma liminar no STJD, que pode ser derrubada ainda esta semana, caso o pleno do Tribunal derrube a liminar concedida ao Betim. O Estadual de Minas está previsto para começar no dia 21 de janeiro. Ih, a parada está empacando aí o futebol mineiro, hein, Mari? Está mesmo, viu, Gabi? Começar só dia 21 de janeiro. Pois é, e os outros campeonatos já começaram, né? Eu acho que sim, viu? Eu acho que o Corinthians até já perdeu um jogo aí, que eu andei escutando aqui pelos corredores. É isso, dando aquela atrasada aí no futebol mineiro. Pois é, mas ainda pode derrubar a liminar, né? Então pode ser que essa semana a gente já resolva esse embrólio aí e a gente conta para o pessoal também o que resultou tudo isso, né, Gabi? É isso aí, a gente conta aqui os trâmites dessa, do que está rolando na Justiça aí, né? É isso mesmo. Foi o Betim, o Betim Futebol Clube e o Ipatinga. É, o um que é o ponto do outro, né? É, que loucura, hein? É isso aí, deixa eu falar para você de outro time mineiro aqui, ó. É isso, Mari, vamos falar do Galão da Massa. O Atlético também se movimentou no mercado, entretanto, diferente do Cruzeiro. O Galo preferiu manter aí a maioria do elenco do ano passado e contratar e vender jogadores de posições pontuais ou boas oportunidades de negócios, né? Estão certíssimos, né, Gabis? O time do Atlético do ano passado, ele estava forte, estava um time maravilhoso. Eles não conseguiram resultado, mas o elenco é muito bom. O elenco é muito bom e tendo em vista, Mari, que o Galo teve aqueles problemas com o departamento médico, né? Bombou, né? O departamento médico estava bombando mais do que o campeonato lá no Galo. Estava parecendo balada. É, o negócio estava cheio mesmo, o departamento médico lotado ali, viu? Pois é, e aí eles tiveram férias, né? Acredito que todos os jogadores devem ter se feito também, se cuidado, ficaram com a família, mas também se cuidaram. Então, acredito que hoje já não tem mais esse problema, né? É, um jogador que a torcida volta muito os olhares para ele é o Hulk, né? É o Hulk. Que é um cara que ali em campo faz a diferença e a torcida fica de olho. Então, eu acho que o nosso Hulk já está recuperado, já se recuperou da lesão, já está pronto para bater bola no gol. É verdade, viu, Gabs? E querendo ou não, o Hulk, ele é um jogador que ele traz esperança para o torcedor, né? É o cara que decide, né? É, é aquele cara que quando entra em campo, você fala, ufa, pode estar acontecendo tudo, mas o Hulk está lá. É isso aí. Então, você sempre traz uma esperança junto com esses jogadores, né? Eu espero que ele tenha melhorado do tornozelo. É isso aí, esteja 100%. Ah, não era tornozelo, não, era panturrilha. Panturrilha, é isso aí. Jogadores que chegam, Atlético, Mari. Paulo Henrique, o lateral direito, tinha contrato com o Juventude até o fim de maio. Em negociação, rescindiu antecipadamente o vínculo com o time gaúcho, mantendo um percentual de futura venda. No galo, Paulo Henrique assinou até dezembro de 2024. Pois é, o Paulinho, o meia-atacante do Bayern Leverkusen, foi oficializado como a primeira contratação do Atlético para 2023. O atacante chega por empréstimo até o fim de junho de 2023, quando termina também o contrato dele com o clube alemão. Após esse período, ele ficará no galo com o contrato definitivo. Johan, o meia-atacante, volta de empréstimo do Bragantino e será observado por Tchaccio Kudê. O jogador tem mais 12 meses de contrato e foi comprado pelo galo em 2021 por 7,5 milhões. Abriram a carteira aí, hein? É, rapaz, tirar, abrir o cofre mesmo, viu? Quebraram o porquinho. É, o Bruno Fuchs, outra peça que trabalhou com o Kudê no Inter. O zagueiro de 23 anos pertence ao CSK Moscou, mas convive com várias lesões. Galo anunciou o jogador que chega por empréstimo de um ano. Tomara que ele se recupere o quanto antes aí para reforçar aí o time do Galo, né, Mari? Pois é, e sair também de Moscou e vir para o Brasil, para ele, deve ser uma glória, né, Gabi? Nossa Senhora. Tem um frio horroroso e agora ainda a Rússia em guerra, né? É, aí, meu amigo, só vem embora, meu amigo. Vamos embora, pega o Jatinho. Pega a malinha e vem, traz a família e larga a mão, faz um tchauzinho e não volta mais. E Denilson, velho desejo de Rodrigo Caetano, o meia do Internacional tem acordo com o Galo por dois anos. Kudê foi seu treinador no Colorado. É isso, Igor Gomes, o meia foi anunciado pelo Atlético após alguns dias da assinatura do pré-contrato. O Galo negociou e a chegada antecipada junto ao São Paulo, que manterá 10% de uma futura venda do jogador. O contrato no Galo é até 31 de dezembro de 2026. Patrick, o Atlético chegou a um acordo de 8 milhões com o São Paulo por 80% dos direitos do meia de 30 anos. O jogador já jogou em BH e deverá assinar com o Galo por duas temporadas, viu, Gabi? Rapaz, se você for olhar as contratações do Cruzeiro e olhar em questão financeira e ver as do Galo aqui, se juntar dois jogadores dá quase metade do time do Cruzeiro, tá doido. É verdade, a gente falou de um valor só do Cruzeiro, ainda de 1,5 milhões. Tipo, nem é tanto assim, né, Gabi? Pois é. Jogadores que saíram do Atlético aí nessa última temporada, entre 2022 e 2023 agora, Mari. Vamos lá, Guga, o lateral acertou com o Fluminense. Seu contrato no Galo vai até dezembro de 2023. Foi comprado pelo Atlético junto ao Havaí por 7,5 milhões. Tem 25% ainda atrelados ao alvinegro. É isso aí. Nátio Fernandes, o argentino, foi vendido para o River Plate. Galo oficializou a saída depois de 109 jogos. Acordo deu fim à dívida do Galo com o clube argentino. E, consequentemente, a punição do transferban na FIFA. É isso mesmo. Keno, o atacante foi vendido ao Fluminense. Era outro jogador que só tinha contrato até dezembro de 2023. Jair, o volante foi vendido ao Vasco da Gama. O Atlético irá receber cerca de 13 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador. Rafael, o goleiro reserva de Everson, foi vendido ao São Paulo por 5 milhões. Ele deixou uma mensagem de despedida ao torcedor. É isso aí. Quem saiu também foi o Kuka. O clube oficializou a saída do treinador, destacando que aconteceu em comum acordo. Kuka tinha contrato até dezembro de 2022. Júnior Alonso, o defensor foi emprestado pelo Kradz Nodar só até o fim da temporada 2022. Como foi contratado por quase 47 milhões, está nos planos da equipe russa. Vixe, Maria, hein? É isso aí. Enquanto tem uns pegando o jatinho e vindo embora, outros estão indo para lá. Boa sorte para vocês aí. Vitor Mendes, emprestado ao Juventude, rebaixado como lanterna da Série A, o zagueiro havia recebido oferta do Ludo Goreste, da Bulgária. Entretanto, foi emprestado ao Fluminense por cerca de 600 mil reais. Esse foi uma bagatela, né, gente? Vamos lá. Ramon Martínez. O volante paraguaio será cedido ao Olímpia, via liberação do contrato, mantendo 50% da venda futura. O jogador tinha vínculo até junho de 2023 e estava emprestado ao Novo Horizontino na Série B. É isso. Neto, o volante foi emprestado para o Chapecoense até o fim da Série B de 2023. E aí, enquanto um sobe para a Série A, o outro pega o elevador e desce, né, Maria? É isso mesmo. Deve dar uma birra no cara, né? Imagina. Nossa, lutei o ano inteiro para ir para a Série A, agora eles me põem na Série B de novo. Ah, não. Repetente. Vai ficar na Série B. Felipe Felício, o atacante foi cedido ao Levadia da Estônia e irá disputar a Conference League da Europa. Pois é, falamos aqui um pouquinho para você do Campeonato Mineiro, falamos do Atlético, falamos também aqui do Cruzeiro. Eu quero só dar aqui os direitos, Omar, e a nossa fonte ao Globo Esporte, né? A gente pegou aqui algumas informações. Lance também. É, o lance, né? Isso. É isso, então é isso aí. Dá direitos aqui autorais para essa turma aí. Bacana? Com certeza, Gabigol. Bom, amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Onda Esporte, trazendo mais informações para você. Espero que você tenha curtido aqui a nossa volta com o nosso programa, que sempre enriquece o conhecimento aí dos torcedores, né? Dos amantes do esporte em geral, né Mari? É verdade, viu, Gabs? Hoje a gente ficou mais, né, dentro do mercado da bola e tudo isso rolando, porque o Campeonato Mineiro ainda não começou. Começa dia 21, hoje é dia 17 ainda. Então faltam uns dias por aí. E mais a gente vai falando tudo o que está rolando no mercado e em outras modalidades esportivas para você aqui no Onda Esporte. É isso aí, menino. Um grande abraço. E amanhã tem show na onda e depois a gente cola junto em mais um Onda Esporte no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Pensou em construir? Pensou em reformar? Já está construindo? Já está reformando? Então, meu amigo, ó, o seu braço direito é Cogil, materiais para construção e acabamento. É isso.